Prezados amigos e prezadas amigas, meu nome é Cícero Araújo, sou professor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e atuo na área de teoria política. Venho aqui para me manifestar sobre o Projeto de Lei 529-2020, que o governo de São Paulo recentemente enviou à Assembleia Legislativa. Esse projeto, com a desculpa de que o horário público paulista está vivendo escassez de recursos em função da crise pandêmica, pretende confiscar recursos vitais que essas universidades detêm, alegando que elas têm superávit na realização de seus orçamentos. Em primeiro lugar, preciso deixar bem claro que não se trata de superávit como se as três universidades e as satélites estivessem com recursos sobrando, como se elas tivessem mais recursos do que necessitam, mas sim de reservas que essas instituições detêm para equilibrar situações na arrecadação de impostos. Por exemplo, situações na arrecadação do ICMS a que têm direito às três universidades paulistas. Manter esse equilíbrio é absolutamente fundamental para que as três universidades e as satélites continuem a prestar os serviços essenciais que prestam para o povo paulista. Em segundo lugar, também é bom lembrar que não é a primeira vez que os governos tucanos atentam, tentam violar a autonomia administrativa e financeira, tanto da FAPES quanto da USP, que dão no ICAMP e da UNESP. Em 2007, por exemplo, o governador da Serra tentou fazer algo parecido, mas não obteve êxito graças à reação unânime da comunidade acadêmica e científica e graças também à reação negativa da própria opinião pública paulista. Alerto, portanto, a todos vocês que, em relação à gravidade e à nocividade desse projeto, caso ele seja aprovado. Espero que a sociedade paulista e seus representantes barrem, sem nenhuma hesitação, mais esse atentado contra a educação pública e a ciência. Obrigado e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.